Ora viva, estimados amigos, sejam muito bem-vindos a esta reportagem. Começa hoje, quarta-feira, 17 de janeiro de 2018, aqui na Baía Farta, o Conselho Evangelístico de Obreiros. Nós também estamos presentes. Venha conosco. Fala-nos um pouco desta atividade. Ok. Na verdade, o dia chegou. Dia da cerimônia de abertura desta grande atividade do Ministério Pessoal. Na verdade, nós aguardamos este dia com maior expectativa. Sofriu um adiamento, um ligeiro adiamento. Mas pensamos que nada está perdido. É um encontro que está revestido com os seus objetivos. E todo o sistema foi montado. Nós vimos a primeira parte da entrada dos obreiros. Neste momento, estamos nos preparando para a segunda fase deste dia do começo, que é o momento da cerimônia de abertura. Qual é o tema central deste concílio evangelístico? O tema central, o tema principal, os desafios da missão no século XXI. Este é o tema principal. E debaixo deste assunto, também tem os sub-temas que vão dominar os momentos de estudo. Por isso que todos os obreiros entraram aqui com a sua caneta, o seu bloco de apontamento. E nós estamos certos que, no fim, todo o obreiro que entrou neste arraial sairá a ganhar. Será uma mais-valia para a Igreja do 27º dia em Benguela. Finalmente o dia chegou. Como se sente? Sinto-me muito feliz e agradecido por este programa que vai decorrer no Ministério Pessoal. E gostaria que se repetisse mais vezes também. É a primeira vez que participo num programa como este. Então, espero que haja mesmo um reavivamento espiritual das nossas vidas e que, saindo daqui, não possamos ser as mesmas pessoas. Olha, sinto-me feliz porque é algo que já esperávamos. E aqui vamos buscar tantas experiências que vamos levar para fora, para poder buscar almas para Cristo. Este dia chegou com muita expectativa, já não de vez nesta semana, mas semana passada. E, naturalmente, recebemos com tanta ansiedade para apetrecharmos aquilo que é a necessidade que nos traz aqui o refrescamento dos obreiros. Sinto-me feliz, não é? Primeira vez a participar neste programa e, por sinal, é um programa do refrescamento. Nunca havíamos tido esse título. E, assim, é o terceiro programa do refrescamento dos obreiros. Sinto-me muito feliz, muito alegre, visto que chegamos numa atividade muito especial que é da transmissão do Evangelho. E espero que nesta atividade possa ter melhoria e aprendizagem na minha vida espiritual, tanto dos outros também. Temos-nos muito fascinado, porque aquilo que uma vez foi um sonho, hoje a maravilha se operou e é uma realidade. Estamos todos congratulados. É uma programação convidativa e que mostra que muita coisa estaremos aprendendo. Então, logo, o sentimento é de realização futura. Como já começo a experimentar, a partir deste momento de levantar do voo do programa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a aprendermos mais sobre o Evangelho e como resgatar outras pessoas que ainda se encontram na sombra do Vale da Morte. Então, esperamos que sejamos pessoas honestas e que saibam praticar aquilo que aprendem para assim tentar também resgatar outras pessoas. Sim, vai, porque é mais uma experiência, é mais um aprendizado e vai valer a pena. Naturalmente, essa atividade vai valer a pena porque seremos aqui com alguns métodos de como entrar no campo. Naturalmente, vai valer a pena para nós. Bem, eu acho que a atividade vai valer a pena sim porque toda coisa que é para honra e louvor ao nosso Deus impulsiona o espírito de conformarmos-nos em Cristo. Então, acredito que esse encontro não será mais um, mas também será um encontro que vai ajudar muito, mas muito na nossa conduta espiritual. Sinceramente, vai valer a pena porque estamos a falar de um trabalho de Deus e tudo o que é de Deus vale a pena. Eu tenho certeza que vai valer porque este tem sido um programa que o Senhor Deus tem se aproveitado, não é? A dar mensagem, ou seja, mensagem às outras pessoas que não têm o conhecimento. Bem, eu acho que a atividade vai valer a pena porque vêm pastores, ou seja, os delegados para o programa que temos, são pastores experientes, com muita experiência mesmo. Apesar de departamental, temos outros que também exercem funções de destaque, como a presidência da nossa associação. Então, onde estará falando um presidente e um departamental de um certo ministério, na verdade, muita coisa para acolher. E, ao final de tudo, estaremos bradando, dizendo valeu a pena ter vindo. E, ao final de tudo, estaremos bradando, dizendo valeu a pena ter vindo. Eu gostaria de dizer mais alguma coisa que não lhe perguntamos? Gostaria de dizer que não somente devemos ser ouvintes, mas também praticar de tudo aquilo quanto vamos aprender aqui, que possamos pôr em prática e que devemos sentir a obrigação que nós temos perante Deus e a responsabilidade que temos de levar o Evangelho, este Evangelho do Reino, a todo mundo. Gostaria que os que não tiverem a oportunidade de estar aqui, desta vez, gostaria que nas próximas vezes fizessem, porque é muito bom nos encontrarmos entre irmãos, estarmos em comunhão e crescermos ainda mais espiritualmente. Dizer que nós que aqui vamos estar, é importante que venhamos aproveitar no máximo esta oportunidade, porque não se repeta várias vezes. O que eu gostaria de dizer neste momento é só que nós, como cristãos, precisamos levar a sério o que fizemos, de maneira a que o mundo que nos olha como espelho, representantes de Cristo, possam conhecer o mesmo Cristo e aglomerar-se a nós, de forma a que, junto um dia, podemos alcançar o lar celestial. Bem, é de alertar a todos os obreiros para que possam ter uma interação com o ministro pessoal, para que possamos ter mais habilidade da transmissão do Evangelho para todo mundo. Gostaria de dizer mais alguma coisa que não perguntamos? Na verdade, a mensagem que eu quero acrescentar nesta, primeiro, é agradecer o grande trabalho que foi efetuado na mobilização do pessoal, que até a este momento nós vemos obreiros presentes. E, em segundo ponto, agradecer o governo da Bahia Farta, a maneira como eles nos recebem. E, em terceiro lugar, talvez, a minha mensagem se estenda a todos os congressistas, em dizer que nós não viemos aqui só para, talvez, uma euforia normal, uma brincadeira, um passatempo, não. Nós viemos aqui com o objetivo e gostaria que todo o conhecimento que a gente vamos receber aqui sirva como um material, um material necessário e essencial para que haja a produção de frutos. Esta é a minha mensagem que eu deixo. Chegamos ao fim desta reportagem. Gratos pela sua companhia, prometemos voltar em breve com mais uma novidade. Até lá, siga a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Estamos juntos na Seara do Mestre.